Fala, galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, galera, temos aqui dois super lançamentos, galera! O terceiro lançamento dessa semana, que são duas novas bebidas prontas do mercado, galerinha! Isso aí, galera! E esses lançamentos são edição limitada, quer dizer que não vai ficar pra sempre! Fala, não me diga! Então você vai assistir esse vídeo e vai sair, ó, perdendo as botinhas e vai correr comprar! Ó, galera, eu vou falar pra vocês, se vocês gostarem, se a gente gostar, é porque vocês têm que ir com base no que a gente tá falando, né? Então se vocês já compraram alguma coisa que a gente indicou, vocês gostaram, o gosto bateu, com certeza vocês vão lá no mercado e vão gostar também! Com certeza! E também tem que assistir pra ser caso o gosto não bater do que a gente tá falando, um dia vocês comprarem e não bater, pra vocês nunca mais comprar também, né? Com certeza! Esse canal serve pra tudo, galera! Pra tudo! Então tá, vamos mostrar aqui pra galera, vamos falar um pouquinho de cada bebida lá, que tem a cada bebida pronta do mercado que a gente tem hoje! Isso, galera! A gente tem duas aqui! Uma da Garoto e uma da Nestlé, ou seja, as duas da Nestlé, né? As duas da Nestlé, pra quem não sabe aí, a Nestlé comprou a Garoto há muitos anos atrás, né? É a história da Garoto que ela não pode falar que é... Isso! Porque a Nestlé nunca coloca a logo dela na Garoto, né? Pra vocês repararem, ó, nunca a embalagem da Garoto vem o logotipo Nestlé pequenininho igual o do Nescau. Porque Nescau é uma marca, né, galera? Tá ali em cima, tá aqui, ó. E a Nestlezinha tá ali escrito em cima, entendeu? Não! E a Garoto poderia muito bem estar escrito, o Garoto e a Nestlezinha ali em cima. Só que aconteceu vários interpéries nessas negociações. Climáticos? Não, foi turkey climáticos. Foi dinheirísticos. Do mostro, bling, 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 bling. É, foi de dinheiro, galera. E o negócio não dá, não sei, eles nunca conseguiram reverter isso. Não conseguem colocar na embalagem o nome da Nestlé. Até hoje, né? Então tá, vamos apresentar aqui o nosso garoto. Fala sobre ele, qual sabor ele é, mas... Esse daqui, galera, eu achei que eles, assim, não erraram. Porque eles foram simples e básico. É um shake aerado, que é aquele chocolatinho, acho que aerado, que tem da Garoto, né? Sim, como se fosse o souffler. Exatamente, só que é tipo um shake, né? Que qualquer bebida vira um milkshake, um shake. Na verdade, se você colocar leite em sabores e você bater e deixar ele, ele fica um shake, né? Não, nada a ver, irmão. Mas foram tradicionais. É, quando você vai na academia, você faz shake, né? Porque você chacoalha e mistura, assim, ele fica cremoso, gostoso, né? Sim, delicioso. Tá, então esse é o nosso primeiro saborzinho. E o nosso segundo saborzinho que a gente tem aqui hoje é... O segundo saborzinho, galera, é o chocomelo da Nescau. Que é o mesmo que tem o Nescau em pó, né? Sim. A gente já provou aqui o Nescau em pó no canal. Sim. E, galera, esse daqui é um chocolate com caramelo. Com caramelo. Combinação. Chocomelo, chocolate e caramelo. Os dois são o mesmo preço ou tem preços diferentes? Mesmo preço, né? Quanto a gente pagou em cada potinho desse de bebida pronta. Galera, esses litrinhos ultimamente deu uma encarecida e a gente pagou R$5,19. Eu me lembro na época, quando eu tomava... Na época, né? Porque hoje em dia não dá mais. Aquele de alpino, eu pagava R$3,00, galera. R$3,00. E o litro era maior, tá? Era maior. Maior. Agora, ó, diminuiu o tamanho e aumentou o preço. Essa é a nossa realidade, amor. Vou ter que falar. Que tal o preço de uma coca uns anos atrás? Não, uma coca. De dois litros? Uhum. Tá R$6,00, galera. O preço de uma lata... Hoje é de uma lata. Antigamente era de um refri de dois litros de coca. Mas onde que esses dias a gente foi comprar uma lata de coca tava quanto, amor? R$8,00? Esse dia eu comprei uma garrafa de dois litros de coca por doze. Só de preguiça de passar no mercado. Inflacionado, inflacionado. Ah, louco. Paguei R$4,00 a mais, amorzinha. Não vou nunca mais. R$8,00, não. Nunca mais. Eu saio de lá, deixo a carne esfriar como carne requentada, mas não pago doze. Doze reais. Tá caro, galera. Tá caro, né, amorz? Fazer o quê? O preço da comodidade, né? Fiquei com preguiça de comprar a coca no mercado, porque tava na bodega de carne. Bem no fim, fiquei sem R$4,00. Poderia ter comprado isso aqui pra fazer o vídeo, né, amorz? Poderia, amorz. Você tem que começar a pensar antes de gastar. Eu já chacoalhei bem os dois. Não preciso nem chacoalhar mais, tá bem cremoso já. Vamos começar, então, amorz. Vamos começar por essa aqui, por essa daí? Qual você prefere? Vamos começar por essa de caramelo? Caramelo. Que ela é mais diferente, eu acho. Eu acho assim, galera. Eu já tenho o Nescauzinho lá em pó sabor com caramelo. Esse daqui é aquela bebida assim, pronta mesmo. Bebida lá que tem, pra quem não sabe. É, a tal da bebida do preguiçoso, né? É, porque se você tem um potão lá de Nescau por set, que vai render quantos litros misturado com leite? Juntando com um litrinho de leite, ali R$10,00 você faz, tipo, várias vezes. Várias vezes. E você tem esse daqui do mesmo sabor, só que esses industrializados, essas bebidas prontas industrializadas, tem um sabor diferente também. Não tem comparação, galera, porque eu vou falar, aqueles alpinos, porque quando era barato, eu já cheguei até a comprar um dia de fardinho pra mim, porque eu gostava muito. Hoje em dia não dá mais coragem, porque realmente eles são diferentes do que se pegar o leite e pôr o pó ali e bater. Sim, ele tem um gostinho diferente. Mais cremoso, mais grosso. É, talvez seja a concentração de pozinho junto com o leite, né, que mude, né? Tá, então vamos provar. Vamos provar esse da Nescau com caramelo primeiro. Isso. Vamos cheirar. Nossa, o cheiro de caramelo. O cheiro de caramelo é bem forte, parece caramelo salgado, né? E já vou falando, só pelo cheiro, parece assim, doce. Doce, parece doce. Parece doce. Então toma você primeiro. Você bem sincera, não gostei. Pra mim tá com gosto de leite, bem fraco de sabor, né? Fraco de sabor. Vou falar que surpreendeu por ser fraco de sabor. Esperava, ele tá com um cheiro doce, mas de sabor, tá com um sabor de leite. Ele tá com muito, mas muito cheiro, tipo assim, de doce, de enjoativo. E quando você toma, não tem gosto de absolutamente nada. Não tem gosto de nada, é um gosto de leite. Assim, não gostei de verdade. Não, eu também não gostei. Eu falei pra vocês sair perdendo a butina pra ir no mercado, galera. Não perde, não perde. Ou não, ou não, a gente já falou no início. Ou não, né? Mas vou dizer pra você que me surpreendeu de uma forma, assim, negativa, porque ele não tem gosto. Não, não tem gosto. Gosto de leite. Ainda tá tendo gosto ultimamente, né? Mas esse aqui tá muito sem gosto. Sim, tá bem sem gosto. Achei ele bem aguardão, assim, não sei. E vou ter que falar que ele puxou mais pro gosto do mescal do que o sabor caramelo. Isso, o caramelo parece que vem só no fundo, assim. Mas bem fraco, né? Aham. Bem fraco, porque o gosto do mescal já é aquele gostinho mais sem açúcar. Sim. Mais assim, mais brutão, assim, né? Exatamente. Sem gosto nenhum mesmo, aquele amarguinho, né? Sim. Agora, esse aqui sem, com caramelo, não teve gosto nenhum, na minha opinião. Gosto nenhum, galera. Então, vamos pro próximo, amor. Vamos provar agora, ver se esse vai salvar o nosso lançamento de hoje. Ó. Dois lançamentinhos, vamos ver se o da garoto vai ser bom. Sim. Vamos levar em consideração que esse de chocolate aqui, o de mescal, ele já não é muito... O de mescal não é muito doce. É muito saboroso. Esse daqui agora já é da barra de chocolate. Barra de chocolate. Barra de chocolate. Barra de chocolate é mais doce do que mescal. E essa barra de chocolate aerado, da garoto, ela é gostosa, assim. Se você pegar um souffler e o aerado, a gente já fez aqui, até comparou os chocolates aerados do mercado. Sim. Ele não deixa pra trás de nenhum ponto, galera. Nada. Não é porque a souffler e tal, ele ficou assim, parelho ali. Muito, muito bom. Muito gostoso. Um chocolate muito bom, né? Valeu muito a pena, né? Sim, vamos ver se agora em formato de bebida pronta, misturado com o leito, ele vai ficar bom o sabor, né? Sim, galera. Vamos provar. Esse já tem muito mais sabor, galera. É bem gostoso esse, né? Tipo, comparando com o outro, ele tem bem mais sabor. Ele tem sabor e tem sabor da barra de chocolate mesmo. De chocolate. Se você for parar pra analisar, assim, ele tem o sabor do chocolatinho aerado, que é o da garoto mesmo. E ele parece até um pouco mais grosso, assim, né? Parece mais grosso. Esse aqui tava bem ralão, né? Ralão, meio aguado, assim. Se você for ver, meio aguadão esse daqui, não. Eles já sentam o sabor do leito, o sabor do chocolate. Mas ainda assim, de gosto, tá bem fraco. Mas muito mais que esse aqui. Eu achei que ele tá muito mais saboroso do que o chocomelo da Nescau, né, galera? Agora, assim, também muito, muito sabor ele não tem. Ele não é aquela coisa, assim, eu tava esperando mais. Explosão de sabores. É, eu vou falar pra vocês que também eu esperava mais. Eu tava esperando mais. Tava esperando mais, porque nós távamos sozinhos pra fazer esses lançamentinhos aqui, galera. E quando a gente foi ver, agora a gente meio que, assim, ficou meio triste, né? E outra coisa, igual eles colocaram, assim, edição limitada, galera, quando põem edição limitada, quer dizer, assim, que é um produto totalmente inesperado. Inesperado. Que as pessoas, assim, vão comprar muito, pras pessoas ficarem querendo. E, tipo, assim, eu achei que o sabor deles não foi a mesma coisa que edição limitada, sabe? Não, eu achei que... O nome deles foi, sei lá. Na verdade, nós temos perdido muito sabor nos nossos produtos, galera. Será que esse jeito não vai virar o Japão, amor? Não sei. Se for pra um bem de saúde... Tá tudo bem. Se você for obrigado, porque a gente também é obrigado. Se todo mundo tirar o sabor muito das coisas... Você vai ter que comer tudo com, sem sabor, né? É aquele, assim, vai ter que comer o que tem, né, amor? É isso. Não tem o que fazer, né? A gente também tem que se adaptar. Só que o que eu acho muito ruim, e que a gente é já acostumado, igual eu, 23 anos da vida comendo uma coisa de um jeito. 23, ó, você tá nesse 23 já faz uns 10 anos, já. Márcia, eu não sou você que tô no 27 faz 50 anos. Comer tudo aniversário, 23, 23. Isso, nossa, já faz uns 5 anos que ela tá no 23. Ah, meu Deus. Só, Senhor. Diferente, galera. Diferente. Vou falar pra vocês, assim, que eu achei diferente, eu achei gostoso, mas, assim, não me surpreendeu. Quando vem o lançamento, eu espero, assim, falar de boca cheia. Eu também. Porque surpreendeu, mas não surpreendeu. Vale a pena vocês experimentar, são dois chocolates da Nestlé, duas marcas da Nestlé, muito gostosa. Esse da Garoto com chocolate aerado, esse do Nescau aqui com caramelo. É diferente, tem que experimentar pra vocês tirar a conclusão de vocês. Se você já experimentou, deixa nos comentários também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like, galera. Porque é todo santo dia, amor. Todo dia, meio dia e seis horas da tarde. Galera, saiba de novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau. Valeu.